A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Louvai o Senhor que eleva os pobres Louvai o Senhor que eleva os pobres O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra Louvai o Senhor que eleva os pobres Louvai o Senhor que eleva os pobres Levanta da poeira um indigente E do lixo ele retira o pobrezinho Para fazê-lo assentar-se com os nobres Louvai o Senhor que eleva os pobres 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 Louvai o Senhor que eleva os pobres